Olá turma, bom dia. Vamos iniciar então a nossa disciplina, a metodologia da pesquisa, certo? Então, vamos lá. Ok. Pessoal, lembrando, nossa disciplina, né, ela tem 30 horas. Eu sou o professor Neuro André Ságio Almeida e estou responsável por essa disciplina. Então, a nossa primeira unidade, a unidade 1, ela trata sobre métodos de estudo, ok? Uma orientação para leitura, análise e interpretação do texto. Muito bem. Então, vamos lá. Bom, iniciando, né, nós damos aí umas pós-vindos para vocês, ok? Então, sejam bem-vindos a essa primeira unidade da disciplina metodologia do estudo da pesquisa, com a gente vai apresentar para vocês aqui algumas orientações e algumas práticas acadêmicas muito importantes para o desenvolvimento no futuro do projeto de pesquisa. Então, a gente começa falando um pouco sobre conhecimento, né? Então, pessoal, em um curso superior, estudar, requer novos desafios aos jovens estudantes que precisam desenvolver autonomia, né? E a produtividade e a visão crítica da importância do método e do estudo na construção do conhecimento. Mas o que é conhecimento, né? Conhecimento é o entendimento sobre algo, é saber ou conhecimento de leis, das ações, entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência, ok? Então, a elaboração do conhecimento, ele depende muito da forma como você vai desenvolver as atividades. Então, quando você trabalha com ferramentas científicas, você consegue, a partir daí, abstrair um conhecimento, que nós chamamos de conhecimento científico. Esse conhecimento científico é importante no sentido de que vocês, como pesquisadores, precisam desenvolver, né? Um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, ele vai nortear, né? Os estudos e balizar o conhecimento que vocês vão desenvolver ao longo do desenvolvimento do projeto. Portanto, iremos refletir, né? Sobre a elaboração, a importância da elaboração de um plano de estudo e de um cronograma cuidadoso. Então, todo trabalho precisa ter essa organização, tanto de um estudo, como de um cronograma bem estruturado, que precisa ser seguido à risca, ok? Conhecer alguns instrumentos de trabalho, tais como a documentação, a consulta, a fontes bibliográficas, aprender os processos de fechamento, das leituras, das notas de aula, fundamentais para a manutenção da qualidade de documentação do estudo, entre outros. produtos. Muito bem. Bom, fechando a unidade, nós vamos estudar a análise e interpretação do texto, com destaque para as formas da análise textual, temática e interpretativa. E conhecer os documentos resumo, resenha e resenha crítica, ok? Então, preparados aí? Vamos em frente. Bom, a gente começa falando sobre autonomia e visão crítica do estudante. Qual é a diferença entre o estudante universitário e o estudante do ensino médio? Vamos lá. Ó, pessoal, o estudante universitário, o acadêmico das universidades, eles possuem, né, uma, vamos dizer assim, uma maior dinâmica. Eles têm uma maior autonomia, porque, na verdade, se vai se fazer a construção do conhecimento. Então, o estudante, ele tem que ser investigador, ele tem que perguntar, ele tem que questionar, porque a universidade é o lugar onde se afloram as ideias, onde se busca o debate, a discussão, para que se chegue a um consenso, né, da realidade dentro de uma perspectiva científica. Diferente, por exemplo, no ensino médio, onde, em geral, os alunos, eles seguem muito aquela tendência de fazer aquilo que lhes é mandado, certo? Então, na universidade, não. Na universidade, você é dado uma liberdade para que você possa discutir, debater e ter autonomia, né, crítica, uma visão crítica dos assuntos e dos temas que são abordados. Então, novos desafios. O novo ambiente do ensino e aprendizagem requer uma postura baseada na autonomia e na visão crítica. Quando eu falo essa visão crítica, eu não estou dizendo que o aluno vai questionar tudo, mas ele deve tentar entender o porquê das coisas. Autonomia é a capacidade de um indivíduo racional de tomar uma decisão não forçada, baseada nas informações disponíveis. indivíduos. Então, o aluno passa a ter um senso de debate, de discussão, de crítica a respeito de um determinado assunto ou tema que será abordado. Uma visão crítica, o termo crítico, ele deriva do termo grego critique, que significa a arte de dissenir, ou seja, o ato de dissenir o valor das pessoas e das coisas. Quando você tem uma visão crítica, você passa a distinguir, a verificar, você consegue enxergar o que vai bem além. Então, quando você faz uma visão crítica, você está ali fazendo uma análise, você está buscando resultados, você está buscando identificar padrões, dá no sentido àquilo que você está tendo como foco de análise. Ok? Muito bem. Bom, nesse caso, existe do estudante a capacidade analítica de discernimento e desconfiança. Dúvida. Pois os conteúdos de estudo não devem ser encarados como uma verdade absoluta e inquestionável, mas ao contrário, como estágios provisórios de um conhecimento em construção. Certo? Evidentemente, a desconfiança quanto à atitude interrogativa, ou como propôs o filósofo René Descartes, em seu discurso um método. Então, o que nós ressaltamos aqui é que, para o estudante de ensino superior, ele não pode ver tudo como uma verdade absoluta, mas ele tem a liberdade de questionar, desconfiar e perguntar para obter as respostas necessárias. Ok? Opa. Vamos lá. Ok. Então, começa a surgir então um questionamento. Dúvida e método. Qual é a diferença entre essas coisas? A dúvida, ela já surge do questionamento, da autocrítica, do levantamento de informações a respeito de um determinado fato ou fenômeno. O método. O método é diferente. A palavra método vem do grego métodos, que é composta de meta, através de, ou meio de, e de outros, guia, caminho. Em outras palavras, usar um método é seguir regular e ordenamente um caminho, através do qual certa finalidade ou certo objetivo é alcançado. Ok? Então, só para a gente reforçar aí. Essa questão do método, o método, ele nos dá um caminho, ele nos dá um norte. Então, muitas vezes, quando nós analisamos os trabalhos científicos, nós, em geral, questionamos a metodologia. Aquele método, para chegar àquele resultado, ele foi um método adequado? Esse método está norteado em bases teóricas? Quais são as limitações desse método? Quais são a capacidade que esse método tem de apresentar um resultado factível? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da análise do método. Nesse sentido, o estudante, ao perseguir a sua aprendizagem autônoma, ele deve utilizar um conjunto sistemático de procedimentos e instrumentos pedagógicos para organizar seus estudos. Tais práticas não devem estar confinadas a contextos nos quais a aprendizagem passiva ela denomine somente a aprendizagem independente, autônoma ou autodirigida, como um mero reprodutor de refazer dos atos propostos pelo professor. Então, vamos lembrar de novo essa situação, ok? O aluno, ele não pode ficar preso, ok? Apenas ao ato de fazer a coisa, mas de pensar, de discutir, de verificar se tal prática, tal caminho que ele pretende seguir, tal metodologia que ele tem que abordar, ela é prudente, se ela é factível, se ela é passível de ser executada, ok? Lembrando que o método é o caminho que você deve seguir dentro da pesquisa científica. E aí nós temos a questão do plano de estudo e da documentação. Então, como eu falei, para você atingir um método, você tem que seguir certos caminhos, ok? Então, os materiais e atividades pedagógicas sugeridos no plano de ensino da disciplina, atividades obrigatórias ou não, devem ser acompanhados por um plano de estudo bem estruturado. Ou seja, as leituras exigidas, básicas, complementares, precisam ser cuidadosamente planejadas pelo estudante. Nesse processo contínuo de estudo, os principais instrumentos de trabalho são construídos pela documentação, as notas de aula, os apontamentos, pela consulta à fonte de informação, isso é muito importante, fontes fidedignas, ok? Cuidado com o que você consegue, quando você pega na internet, você precisa ir em busca de fontes de informação científicas, que tenham um embasamento na forma de livros, artigos e revistas científicas. Fontes de estudo referenciadas pelo professor ou por autores consagrados pela literatura específica. Então, olha lá, atualmente a internet disponibiliza um universo quase ilimitado de informações sobre todos os assuntos, no entanto, nem sempre o acesso fácil, rápido, garante uma informação de qualidade, certo? Então, mais uma vez, pessoal, muito cuidado com a informação que vocês pegam na internet. Nesse ano, ao longo da minha carreira acadêmica, eu tenho visto muitos trabalhos científicos em que os alunos fazem estação de fontes não fidedignas. Wikipedia não é uma fonte fidedigna, ok? O Google Pesquisa não é uma fonte fidedigna. Blogs, alguns sites duvidosos. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas informações. Fontes fidedignas com bases científicas são livros, capítulos de livros e artigos científicos em periódicos e bases de dados científicas das próprias universidades. Então, você pode aumentar o seu leque de pesquisa, mas você precisa tomar cuidado com as informações que você levanta, ok? Então, muito cuidado em relação a essa questão das fontes científicas. Muito bem. Bom, o jovem estudante muitas vezes sente-se tentado a reproduzir literalmente conteúdos disponíveis na internet, sem o devido rigor e critério. E aí nós vamos ver agora a questão do fichamento, do resumo e da síntese. Você já deve ter ouvido muito falar sobre isso, né? Então, vamos entender um pouco o que é cada um. Então, vamos lá. O fichamento, pessoal, é um processo de documentação, de anotação de aulas ou leituras em fichas. O que são as fichas? Aqueles pequenos papéis assim que você organiza, né? Que você tem a organização do material que você está escrevendo, ok? Então, o fichamento, ele é uma organização de informações de forma bem sintetizada, ok? Então, ele traz a síntese das principais informações chaves que são a proposta dos autores para o seu trabalho, ok? Uma outra coisa importante também é o resumo. O resumo, ele é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Segundo a NBR 6028, o resumo, ele é isso. Ele é uma organização concisa desses pontos e contém de forma sucinta as ideias principais. Em um artigo científico, em um trabalho científico, muitas vezes, nós, quando vamos analisar, né? Ou vamos avaliar um trabalho científico, nós olhamos primeiro o resumo, para a gente entender a síntese de todo o trabalho. E aí que nós vamos avançando, nós vamos lá para a conclusão, depois nós vamos lá para as referências bibliográficas, aí verificamos também a metodologia e os resultados e o referencial teórico, ok? Então, segue sempre uma ordem, mas a primeira coisa que nós, quando vamos avaliar os trabalhos científicos, é analisar o resumo, porque é a síntese de todo o trabalho. Já que eu estou falando de síntese, e afinal, o que é a síntese, né? Então, vamos lá. A síntese é o método que procede do simples para o composto, dos elementos para o todo, das causas para os efeitos, dos principais para as consequências, da generalização. Quadro expositivo do conjunto de uma ciência. Então, vamos lá. Fichamento é o processo de documentação e anotação, ok? Das informações. O resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes do texto ou do trabalho científico. E a síntese é o método que procede do simples para o composto. Você vai fazer uma síntese, ok? Ok. O fichamento também pode ser classificado de acordo com a sua finalidade. Então, fichamento bibliográfico, que são os registros completos de uma fonte bibliográfica, um livro, um artigo, etc. O fichamento de resumo, que é o registro das ideias principais, dos conteúdos da obra, semelhante a um resumo que será tratado logo mais à frente, porém mantendo-se a estrutura de uma ficha impressa ou digital. Ok? Então, o fichamento de citação é o registro parcial do conteúdo, destacando trechos literais da obra por meio de uso de citação direta, com uso de aspas e constatações da fonte entre parênteses, contendo o sobrenome do autor, o ano da publicação da obra e o número da página do texto original. Isso aqui é muito importante, ok? Essa questão da citação, do fichamento de citação. Quando você faz o levantamento, que é importante ressaltar essa informação, quando você faz o levantamento das informações bibliográficas, das referências, toda vez que você for citar trechos do trabalho científico de outros autores no seu trabalho, para embasar a sua teoria, para embasar a sua tese, para embasar a sua discussão, você tem que destacar o nome do autor, o ano da publicação e a página a qual aquela citação faz referência direta. Ok? Muito importante isso. E nós temos aqui o fichamento crítico, que é o registro completo de um livro ou artigo, com destaque para a reflexão crítica do autor do fichamento, ou seja, você, em relação ao conteúdo registrado. Então, lembrando aqui, esse fichamento crítico é um registro completo de um livro ou de um artigo, com destaque para a reflexão crítica do autor do fichamento, ou seja, você tem liberdade para expressar sua opinião acerca de um determinado trabalho científico. Segundo Severiano, a prática da documentação é dividida em temático, bibliográfico e geral. Ok? De novo, a prática da documentação é dividida em três subprodutos, temático, bibliográfico e geral. Ok? Nós temos três. Então, nesse sentido, o estudante deve procurar realizar os seus fichamentos de estudo de acordo com a classificação sugerida a seguir. Vamos lá. Então, vamos lá. A documentação temática é um tipo de registro, ok, realizado pelo estudante que procura organizar suas diversas anotações, tais como as aulas, leituras, livros, artigos, impressões pessoais, enfim, a partir de uma classificação ordenada por tema ou assunto. Aí vocês podem perguntar, professor, o que que é tema? Vamos lá. O tema, pessoal, de uma pesquisa é o assunto que se deseja aprovar ou desenvolver e determinar como o que significa enunciar um problema. Isso é determinar o objetivo central da indagação, ok? Essa informação está lá em Marconi, lá caso 2010, na página 110, ok? Esse livro está lá nas referências bibliográficas, tá bom? Disponibilizado lá na página. Quem quiser consultar, fique à vontade. Documentação bibliográfica, pessoal. Se a documentação temática procura organizar o fechamento de várias fontes diferentes de informação sobre o mesmo assunto, a documentação bibliográfica, por sua vez, concentra-se no fechamento de uma única fonte de informação, nesse caso uma fonte bibliográfica, representada por um livro ou artigo acadêmico sobre um determinado assunto, ok? Documentação geral, já está dizendo, geral. É uma atividade contínua ao longo do processo de estudos que visa o arquivamento e a guarda de diversos documentos considerados importantes pelo estudante. Por exemplo, matérias jornalísticas, cópias impressas ou digitais de revistas, artigos, sites, blogs, apostilhas, trabalhos de data de cabeça de língua, enfim. Uma variedade de materiais. Na documentação geral, você pode fazer referência a diferentes formas de informação, elementos de informação, sites, blogs, jornais, revistas, ok? Desde que dada a sua devida referência. Não esquecendo disso, tudo bem? Ok. Bom, no final nós temos esse fluxograma da vida de estudo, ok? Isso aqui foi adaptado de Severino, em 2007. Então, nós temos aqui a aula, né? Na aula, você tem a sua participação, tem a exposição parcial dos conteúdos, a discussão do tema a partir do texto síntese, a determinação de novas tarefas. Aí, temos o estudo em casa. No estudo em casa, você tem revisão, preparação, reorganização da matéria esforça em classe média de documentação, releitura da documentação anterior, contato com a nova unidade de estudo, aprofundamento de estudo material complementar. Nisso tudo, você vai ter a elaboração de tarefas específicas, fechamentos, exercícios em relatórios, etc. Voltando à aula, você tem a sua participação, retomada ao esclarecimento da unidade anterior, exploração de conteúdos planejados, discussão, debates e determinação de novas tarefas. Então, esse é o plano de estudo de vocês, ok? Esse é o fluxo da vida de estudo dentro da disciplina, da metodologia da pesquisa, ok? Então, ficou bem claro isso, pessoal? Vocês vão estar participando das aulas, debatendo, discutindo, lendo. Em casa, vocês fazem a reformulação do material, vocês fazem a análise, vocês fazem a síntese, vocês fazem as tarefas. E depois vocês voltam de novo à aula e reinicia de novo o debate, a discussão acerca do tema. Até que vocês tenham bem claro o tema e delimitado questões importantes como objetivo, problema de pesquisa, justificativa, metodologia, para que vocês possam desenvolver um bom trabalho de pesquisa, certo? Ok. Análise e interpretação de texto, isso aqui é muito importante. A unidade de leitura, né? Antes de iniciar a análise, o estudante deve delimitar a unidade de leitura, a qual, como já mencionava, referência a um trecho do texto. Um parágrafo, uma sessão ou um capítulo. Coerente em relação ao seu conteúdo, ou seja, possui sentido e coerência interna, facilitando o estabelecimento de um contorno analítico ao limite do texto. Ok? A unidade de leitura é aquilo que você vai ler, aquilo que você vai analisar. Uma vez iniciada a unidade de leitura, você passa para a análise textual. A primeira etapa do processo de análise é a interpretação de um texto. Ele refere-se à análise textual. Nela, o estudante deve realizar uma leitura corrida do texto, sem se aprofundar demasiadamente, a fim de obter uma visão panorâmica sobre o assunto abordado. O estudante deverá se concentrar em sublinhar os conceitos, termos-chave do texto, assim como adotar as suas dúvidas. Isso aqui é muito importante, pessoal. Em geral, quando eu estou estudando, quando eu estudava, por exemplo, para um concurso público, em geral eu pegava o material, dava uma lida, uma primeira lida. Depois eu já tinha ali uma leitura mais analítica, mais concisa, mais concentrada. E aí os pontos principais eu sublinhava com papel ou marca-texto. E aí eu sublinhando essas informações importantes. Então, no projeto de pesquisa, vocês também têm que fazer da mesma forma. Antes de iniciarem o projeto em si, vocês têm que fazer uma leitura, que nós chamamos de leitura das referências bibliográficas. Você faz uma primeira leitura, uma pré-leitura. Depois você faz uma leitura mais analítica, em que você sublinha as partes principais. Então, é importante você saber fazer isso. Isso aqui é uma disciplina. Você tem que se disciplinar a fazer, a desenvolver desta forma a sua análise e interpretação do texto. Isso facilita muito a vida dos estudantes. Aí vem a questão da análise temática. Então, nessa etapa, o estudante procura problematizar o tema abordado pelo autor. O processo de problematização constitui-se uma sequência de perguntas visando a identificar. Primeiro, a ideia central ou a tese do texto, seu núcleo central. O conjunto de argumentos que o autor utiliza para sustentar sua tese. As ideias secundárias do texto são representadas pelas componentes marginais do núcleo central. Isso aqui é importante. Vamos lá. Digamos que eu estou analisando aqui um texto, um texto científico, e eu faço essa análise, né? Então, faço essa análise temática. Beleza. Então, primeiro, preciso identificar a ideia central ou a tese do texto. O que o autor quer passar de informação? Qual é a ideia da análise dele? Ele está focando o quê? O artigo foca sobre a questão da dengue no estado dos Amazônias. A problemática da dengue. O artigo está focando sobre a questão do desenvolvimento regional na região amazônica. Ou o foco principal do assunto é a questão da desigualdade regional no Brasil. Então, notem que existem, por trás do texto, quando você lê o título, você já tem uma ideia central, né? Do que o texto em geral, qual é o núcleo central do texto, o que ele quer analisar. Depois você analisa o conjunto de argumentos do autor. O autor, sei lá, ele diz que ele é favorável à questão do extrativismo em detrimento do plantio na região amazônica. Um exemplo. Aí você tem que ler e tentar entender qual é o conjunto de ideias ou argumentos que o autor utiliza para poder sustentar a tese de que ou ele é a favor do plantio ou ele é a favor do extrativismo. Ok? Então, é só uma ideia isso aqui, pessoal. Para vocês entenderem como funciona. Aí vem a questão das ideias secundárias do texto, né? Que são representadas pelos componentes marginais ou o núcleo central. Então, assim, qual é o conjunto de ideias que está ali dentro do trabalho que vão nortear a conclusão e o resultado ao qual o autor chegou, a partir do seu método de pesquisa. Beleza? Então, é dessa forma que nós fazemos uma análise temática. Ok. Vamos lá. Então, a análise interpretativa. Por fim, o estudante deve refletir sobre o conteúdo analisado, procurando distanciar-se criticamente dos argumentos sustentados pelo autor, construindo uma espécie de diálogo reflexivo com o texto. Nessa última etapa, a lógica e a coerência interna do texto são colocadas em segundo plano em função da elaboração de um juízo crítico do estudante. Ok. Isso aqui também é muito importante, pessoal. Na análise interpretativa, o estudante tem que refletir sobre o conteúdo analisado. Ele tem que, dado a ideia que ele formula do tema, da ideia do tema, dele ser favorável ou não às ideias do autor. Isso aí é uma análise interpretativa. E ele pode dizer, pode ser que ele esteja lendo um artigo que fala sobre a questão do desmatamento na Amazônia. Ok. Um exemplo. Já passei por um trabalho assim. Então, o autor, ele defende que o desmatamento na região amazônica acontece por conta da exploração predatória das famílias camponesas na região na exploração da madeira. Ok. Mas aí você pode pensar assim, poxa, mas a gente sabe que para desmatar na Amazônia, em geral, são grandes áreas, né? E muitas vezes são pessoas que possuem poder aquisitivo. E essas pessoas são grandes fazendeiros que precisam de grandes áreas para a produção de pasto para o gado. Ok. Então, eu não acho, dentro da minha visão, da minha concepção, que não são as famílias, mas que são os grandes produtores de gado e de soja que provocam o desmatamento na região. É uma opinião minha. Então, nessa análise interpretativa, eu interpretei o texto do autor e criei ali uma visão crítica, né? Eu tenho uma opinião contrária do que ele pensa. É normal isso, dentro da pesquisa científica. Isso também é saudável, porque é a partir das dúvidas, é a partir das críticas, é a partir dos debates que o mundo científico se move, ok? Para encontrar uma solução. Isso aqui é muito importante. Pessoal, então, agradeço a todos vocês, tá bom? Pela participação. Pela participação. Está aí as minhas informações, né? Meu e-mail, para que vocês queiram entrar em contato. Mas, também, nós vamos nos conversar lá pelos fóruns, né? De discussão. Então, fiquem à vontade para expor a ideia de vocês, a opinião de vocês. Eu espero que esta aula tenha agregado valor ao conhecimento científico de vocês. E nos vemos na próxima unidade, onde nós vamos dar continuidade ao estudo para o desenvolvimento do projeto científico. Lembrando que a disciplina de metodologia da pesquisa, ela possui seis unidades. E estamos agora indo para a unidade 2. Não esqueçam de fazer as tarefas. Cumpram direitinho os roteiros, né? De trabalho apresentados. E eu desejo a todo sucesso e nos veremos na próxima aula. Um abraço.